Tem mais. Tem mais, é isso que eu ia te perguntar. Mas por quê? Você pega a região da fronteira, certo? Sim. Se for estimar aí, você tá falando de um número represado. Isso. Você calcula que naquela fronteira, principalmente ali no Paraguai, tem um número assim... É, sobitância. É? É. Se for fazer um scanner da região ali, da geografia, Glauber, porque tem comentários também. Sim, e outra, essa fronteira faz tempo esses problemas nas fronteiras, faz tempo. Sim, principalmente ali, né? Principalmente ali. O que foi mandado pra nós, eu acredito que no máximo 5% de 40. Então 5% de 40. Então isso quer dizer que tem mais de 5% chegando a quase 40. Então tem mais, quase 400 ossos aguardando. Olha, talvez tenha mais uns 100 lá guardado ainda. Sim. Que ainda vai ser levantado. Fala o que não foi encontrado. Fala o que não foi encontrado. Isso. Então, e antes disso, duas semanas antes, veio de Capomorão, em torno de 30. Caramba. Tava tudo represado, porque Curitiba tava sufocado. Já tinha quase mais de 200 lá pra poder analisar. Entendi. E tem pouco pessoal nessa área. Se a gente for concluir... Desculpa, põe um pouco lá. Isso, pra concluir. Essa colocação agora. Então, quer dizer, no Brasil inteiro, todos da área da Polícia Científica, junto com a Polícia Federal e a Polícia Estadual, tem que dar atenção mais a essa área. Porque se precisar de apoio e reforço do Instituto de Antropologia, né? O Laboratório de Antropologia de Maringá, pra auxiliar, pode mandar. A gente tem condições de ir atender. Mas que não fique parado assim, desenvolvam e treinar pessoal pra essa área. É só isso. Sim. Meu irmão, se a gente for pensar a quantidade da linha territorial ali da fronteira, né? E saber como é que o crime opera, né? A coisa mais comum que tem é os caras matarem e jogarem no mato. Sim. Jogarem no canto. É. No rio, é. No rio. Isso. E não tem populares ali, muitas das vezes o lugar... Então, a coisa que não se perde ainda. Exatamente. Então, assim, é um número imensurável. Sim, imensurável. Imensurável. Tá bom, Zé. Aí chegou a assada lá. Você falou que dá pra identificar até o tempo. O tempo de óculos. A causa-morte também? A causa-morte junto com um trabalho que ainda não foi desenvolvido no Brasil inteiro. Sim. Em parte no Rio de Janeiro, Espírito Santo, com a Janira Oliveira Costa, que é uma grande entomologista no Brasil inteiro. Acho que ela é reconhecida até internacionalmente, da entomologia. Sim. Quando acha a assada, se tiver vestígios biológicos ainda, acha insetos. Através de cada inseto que tem uma fana cadavérica. Então, nesses insetos, você vai saber se esse inseto pra comparecer aqui nesse material biológico em decomposição, ele demora aproximadamente 30 dias, 45 dias. Tem um estudo já atrás disso aí, com a Janira Oliveira Costa. Sim. E com o perito de Espírito Santo também. Sim. Perito criminal. Então, o que eu quero dizer com isso? A antropologia forense, ela anela, anela, praticamente todo o trabalho pericial, toxicológico, porque ela também é encontrada. A pessoa morreu envenenada. O desenvolvimento entomológico ali, de pessoas, da pessoa que morreu envenenada, o desenvolvimento embrionário da larva é menor. Então, sabe que teve uma contaminação ali. Até isso foi descoberto pela entomologia forense. Ele estuda pelo tamanho. Faz mais tantos dias que essa pulpa tá aqui, mas não desenvolveu o suficiente. Então, o corpo morreu envenenado. Dá pra saber isso. Aí vem a química legal, entra a toxicologia, pra saber qual material que tá esterido ali no corpo. Nesse caso, já pra saber a causa, né? Pra saber a causa. Isso. Correto. Sim. Então, portanto, a antropologia forense, ela anela, anela, entomologia, os próprios legistas, a toxicologia, a química legal, ela envolve traumatologia. Porque chega lá um outro, o que aconteceu com nós lá. Chegou uma pessoa lá com um fêmur, um pedaço de fêmur. Se o fêmur foi decepado cirurgicamente no hospital, decepou no acidente, ele não vai sair com a cabeça do fêmur, né? Então, ele estava com a cabeça. Então, quer dizer, a pessoa morreu, né? Teoricamente, é bem claro isso. Aí tinha um pedaço do material, o metal, né? Que foi implantado ali num acidente que sofreu antes. Através desse metal, do setor de traumatologia, dá pra saber a numeração. e a marca da empresa. Então, dá pra saber de quem que é essa pessoa que foi receber essa peça no hospital, que é cadastrado, graças à antropologia. Isso não ninguém ia saber. Perfeito. E tem muitos filmes, né? Que mostra os caras arrancando. Isso, é. Torturando, arrancando, mas também. Pega, pega, pega o morto. Por maldade ou por... Não, pode não ser identificado mesmo. Ah, tá. Isso aí eu vou responder. Acho que mostra, mostra alguma coisa. Não sei se são tropas de elite, alguma coisa. Concordo, concordo com você. Aí mostra o cara cortando os dedos e pegando aqui o crânio e arrancando. Fala sobre isso. É, essa é boa. Gente, essa pergunta é boa, tá? Os teus idiotas que fazem isso. Para de fazer isso, porque não adianta. Os falacinhos, grau, velho. Ah, se pôr cal no morto lá, não vai reconhecer. Não, simplesmente vai acelerar a decomposição, tirar um pouco do cheiro, mas o DNA dá pra coletar. Tá só gastando dinheiro com cal. É, gastando dinheiro com cal, fazendo força pra andar um quilômetro e carregar 20 quilos de cada sal. É 20 quilos a saca de cal, né? É besteira. Então, é pra sumir com o corpo ou cal. Eu não vou falar o que que faz, mas isso aí é baboseira de babaca que é bandido, que matou e quer sumir com o corpo. E arrancar dente, que realmente é uma idiotice, a antropologia com a odonto, acha, porque tem radiografia. O dente é somente pra DNA. Então, essa pergunta do Glauber aqui é muito pertinente pros babacas que pensam que vai deixar de identificar a pessoa arrancando os dentes. Seus babacas. Gente, vocês estão superestimando a polícia científica? Para com... Ah, não, Glauber. Dói, dói. Dói, cara. Mas é real isso aí. Tem gente que pensa, não, arranca os dentes que não vai ser identificado. Gente, o que é ir do bandido? O que é ir do bandido? Ele aproveita, a gente usa no máximo 10, né? Normalmente, na média, né? Então, tem 90% que a gente não sabe usar ainda. Esse desdébio pra ele é 100%. Até ele saber que... Até ele perceber o desgaste mental pra... Vai trabalhar, vai estudar, não vai fazer isso, não. A identificação tem a ficha odontológica. Ela pega a radiografia dos dentes todinho e das cavidades, né? Que chama os alvéolos. Então, não tem como deixar de identificar a pessoa se você arrancar todos os dentes. DNA. Ah, põe lá, aquele só e tudo. Até o DNA. Não. O DNA, ele tá inserido nas entranhas do... Na parte esponjosa dos ossos. Na parte interna. Vai ser achado DNA. Não adianta. Então, dizer que vai desidentificar o corpo... Não vai. Aí você tá subestimando a polícia científica, que tem química legal, DNA forense, genética forense, toxicologia, entomologia. Não, você tá subestimando uma rede de conhecimento do cara que quer sumir com o corvo.